Lembra dessa rua? No ano passado ela estava assim, hoje vazia. Pode não parecer, mas estamos na Expo Inter. Este local aqui, por exemplo, é onde ficavam as máquinas, tá lembrado? Mas a Expo Inter está diferente, em formato híbrido, com uma parte acontecendo aqui no parque, mas grande parte das atividades em quatro canais pela internet. Tudo acontece em estúdios como estes, com uma estrutura de transmissão que envolve pelo menos 100 pessoas. Para o público, chega por uma plataforma com canais, desde notícias, provas e entretenimento com shows. Sabemos que a Expo Inter é um encerramento de ciclos de várias raças aqui dentro do Parque Assis Brasil. Então, tinha essa necessidade, principalmente da parte dos animais, que a feira acontecesse. Em virtude da pandemia, obviamente, a gente tem que se reprogramar. E por isso, com o cancelamento da feira física, nós tivemos a ideia de criar esse ambiente virtual, um ambiente que vai permanecer para as outras feiras, um ambiente inovador que nós estamos trazendo para dentro da Expo Inter. Na Expo Inter deste ano, a agricultura familiar conta com 55 empreendimentos que podem ser acessados por clientes de dentro de seus carros, em sistema drive-thru. Os animais também estão presentes. São mais de mil, entre cavalos, gado leiteiro e ovinos. O Matheus está pela primeira vez em uma Expo Inter diferente. Trouxe as vacas leiteiras holandesas para mostrar a genética. A gente pretende voltar, se nós irmos bem nesta vez. Pretende voltar e cada ano que ter, se ter com o público, se ter sem, depende dessa pandemia, se passar, voltar cada vez melhor. Por enquanto, resta redobrar o cuidado com a saúde, curtir a programação em casa e, quem sabe, ano que vem, nos vemos de novo no Parque de Exposições, somando o formato digital com o presencial. E muitas das coisas que acontecem aqui na feira, talvez outras pessoas tenham dificuldade de estar aqui para presenciá-las. Então, esse ambiente digital veio para ficar, é uma inovação para a nossa Expo Inter e vai permanecer.